Não foi isso? Na terça-feira, que nós apresentamos aqui na quarta-feira, que o Douglas Magalhães ontem falou conosco ao vivo da porta, dizendo que houve a operação da polícia. Esse caso, não é, Manuca? E aí, à noite, à noite, os elementos voltaram a invadir a casa novamente. Douglas mostrou ontem aqui ao vivo. E o Douglas Magalhães hoje conseguiu adentrar neste imóvel. Entrou no imóvel e mostrou o estado de degradação que está naquela casa. É casa de saúde pública, hein? Coloca na tela aí. Na última terça-feira, policiais da 2ª Delegacia Metropolitana, comandados pelo delegado André Davir, fizeram uma hiperoperação no bairro São José, no cruzamento das ruas Riachuelo com Arauá. E nesta operação, um homem morreu em confronto com a polícia. Oito pessoas foram presas, trazidas aqui para a 2ª Delegacia Metropolitana. A boca de fumo funcionava em uma casa que foi invadida pelos traficantes. E muita gente pergunta o que tem dentro desta casa. E nós vamos dar resposta a esta pergunta, porque nós tivemos acesso e você vai ver o que tinha dentro desta casa. Vejam quanto lixo, colchão no chão. Olha só onde eles tomavam banho. Exatamente aí. Nesta caixa d'água era um banheiro coletivo. Aí eles tomavam banho, eles lavavam roupa. E vamos percorrer os outros cômodos da casa. Uma verdadeira lixeira. Assim, conviviam estas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas naquela região. Dentro desta casa, neste clima insalubre. Isso, além de ser um caso de polícia, é claro, é também um caso de saúde pública. Vejam as imagens exclusivas da casa onde funcionava esta boca de fumo. Este ponto de tráfico de drogas numa região nobre da capital, que é o bairro São José. Vejam aí. Muito lixo, uma situação degradante. Que agora a polícia, o delegado André Davi, ele pessoalmente, com os policiais, está realizando um serviço para fazer uma parede. E evitar que a casa volte a ser invadida pelos traficantes novamente. Nós voltamos a mostrar as imagens destas cenas degradantes onde conviviam pessoas, animais, dentro desta casa. Um local completamente insalubre. Repito, além de um caso de polícia, um caso de saúde pública. As imagens mostram isso. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães. Duas horas...